essa tamaria está nesse momento na rua rio grande do norte no parque piero machado onde moradores chamou a rádio web para registrar um acontecimento a água está fluindo a água está subindo para o asfalto o asfalto não se sabe o porquê se está entupido mas é uma tampa da corçã então assim pedimos a corçã que venha dar uma olhada que está acontecendo se estourou cano não sabe não você sabe o que aconteceu mas a água está saindo no asfalto vocês observam que a água está saindo mesmo está subindo aqui no asfalto na rua rio grande do norte no parque dinheiro machado e eu pedimos aí que a corçã vem resolver essa situação não sei o que está acontecendo mas tá saindo água